Eu queria lembrar vocês o seguinte O Paulo disse aqui, Ampaçã Gostaram do Ampaçã? Isso é pra magoar aqueles que tem preconceito contra mim Sabe? O... Não, Zé Não, há uma evolução estupenda, gente Vocês têm que compreender Quem falava Menas Laranja agora fala Ampaçã Há uma evolução linguística extraordinária